Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço para habilitar o teclado virtual no iMac. Eu abro preferências do sistema, que pode ser por aqui ou por aqui. Vou em teclado, seleciono essa opção, mostrar visualizadores de teclado e emoji na barra de menus. E fecho. Ele vai aparecer esse símbolo aqui, eu seleciono o botão esquerdo, mostrar visualizador de teclado. E já aparece o teclado, e o teclado já pode ser utilizado. E posso ajustar o tamanho que eu quiser. De uma forma rápida de habilitar e desabilitar o teclado, é só levar o mouse para o canto esquerdo superior. Espera preencher e some. Se fizer a mesma coisa de novo, ele aparece. E aqui o teclado já funciona, é só deixar a janela de onde eu quero utilizar ativa. E usar o teclado alfanumérico. Enter. Eu também posso usar os atalhos, por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V. Posso usar o Command também, Command-V. Então eu posso usar o Shift, Caps Lock e as outras funções dele também. E posso optar também por mudar a aparência e deixar ela clara. Então eu posso deixar o teclado branco ou preto. Também posso mudar a opacidade. Posso deixar ele meio transparente para ver o que está atrás. E eu uso por aqui. Inclusive eu posso digitar por trás do teclado, que eu consigo ver. E tem outras opções de configuração. Só dar uma olhada para ver qual que fica melhor para vocês. O meu eu vou deixar assim. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Música Música Legenda Adriana Zanotto